rapaziada bem-vindo a mais um vídeo do meu canal hoje estou trazendo quatro miniaturas de brinquedos em coleção cresce rapaz mas para penalizar ia ficar bonitinho no meu quarto só vou colocar uns quadradinhos assim na parede aqui é que eu tô lá fora aqui fora mas vou mostrar um pouco pra vocês e essa é a coleção for é kia 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 as duas portas abre dos quatro carros tá sem placa os três e para completar não pode faltar a motinha ducati essa é para natal escapamento sem placa a placa já deu uma chapa nela logo que ela está sem nada só estão pregando tem que ver para segurar mais em breve galera então para ajudar o canal crescer para trazer mais miniaturas para vocês é só deixar o like e se inscrever no canal e aí os três carros tudo funciona assim os três carros também o vermelho também o vermelho é o único que não tem negócio é só mas é que ia o pergão branco e o cidre tudo é registrado é a moto aqui embaixo é a moto que é boa o que é 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 suspensão eu vou explicar é cada um desses brinquedos aqui ficou esses dois eu comprei lá no dia das crianças olha o dia que eu tô postando Quais desenhos É Aí, ó Estou postando Esses dois são no dia das crianças A moto também Só que a moto eu não sabia como mexer Eu deixei pra mexer Agora, ó A moto tem várias funções Esse preguinho aqui Você tá vendo esse parafusinho aqui Se eu tiro Essa parte do tanque toda sai E se eu tiro aquela Eu acho que a frente toda sai Olha lá a molinha, ó Eita, a mola lá, ó O pneu dela é assim Vocês são lá, Marcos É torto Por conta que Tem o escapamento aqui atrás Que tem umas que é perfeito Que não sai mais aqui Literalmente, o ano ela anda normal Ela anda normalzinha Ela não tem nada demais Só viu o escapamento, Dori Olha esse escapamento É duplo, pai A plaquinha Já ficou na chapa Ficou na chapa, já Esclareceu Então, é só ouvir Desce o like Aqui Se usou S expande